Oi pessoal, meu nome é Aline Cavalcante Queiroz, eu sou professora de curso de medicina do campus Arapiraca da UFAO. Eu estou fazendo esse vídeo para falar um pouquinho sobre minha atuação como pesquisadora na instituição. Eu trabalho basicamente com o desenvolvimento de novos fármacos, eu tenho experiência no desenvolvimento de medicamentos para o câncer, dor, inflamação, antibióticos e principalmente para a lexomniose, que é uma doença que está presente em cerca de 102 países e aproximadamente 350 milhões de pessoas vivem em age de contrair a doença, incluindo a gente aqui em Alagoas e no Brasil. Então, qual a importância de se desenvolver novos medicamentos para o tratamento dessa doença parasitária? Basicamente porque é uma doença que mata muito, que está amplamente distribuída pelo globo terrestre, porém ainda é extremamente negligenciada pela indústria farmacêutica. Então, a consequência disso é que existem poucos medicamentos e eles são muito tóxicos. Então, eu e meu grupo de pesquisa a gente trabalha basicamente avaliando a atividade, desde produtos naturais a compostos sintéticos sintetizados, planejados em laboratório por nossos colaboradores. E é isso, né? Eu espero ter compartilhado um pouquinho da minha experiência com vocês, né? Gostaria de dizer que eu sou cientista, sou fal e estamos juntos na marcha virtual pela ciência.